E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algumas dicas de leitura para você, dando sequência a um vídeo que fizemos há algum tempo atrás e também como uma dica de leitura para um novo RPG que saiu recentemente, que a dica de leitura é para este livro aqui, este livro escadernado, que é o Mouse Guard, Pequenos Guardiões, Inverno de 1152, escrito por David Peterson, lançado aqui no Brasil, agora em 2024 pela Conrad Editor. Antes de qualquer coisa, o nosso canal é um canal de RPG de mesa, mas a gente fala também um pouquinho de livros, literatura, quadrinhos e coisas e tal, certo? Então, você vai encontrar muitos outros vídeos relacionados a este tema nesta playlist de dicas de leitura. Então, lá você vai encontrar todas essas dicas que a gente dá de livros, HQs, revistas e tudo mais. Obviamente, tudo voltado para a temática do RPG, então com uma inspiração para você ter novas ideias para mestrar aventuras, criar personagens, criar mundos e coisa e tal. Então, é sempre bom a gente ter a literatura, os quadrinhos como uma referência cultural para a nossa vida, para a gente ter referências para nossas criações nos mundos de fantasia do RPG. Como eu falei, o Mouse Guard, Pequenos Guardiões, ele serve como referência para um RPG de mesa, até porque ele deu origem a este RPG de mesa aqui, o Mouse Guard. Olha o Play Game, essa aqui é a segunda edição dele, lançado aqui no Brasil já faz um tempo, temos vídeo aqui no card e no link aqui na descrição também, falando sobre esse RPG. E recentemente também tivemos o lançamento do Mouse Reader, também um RPG que tem os ratinhos como temática, mas só que num outro enfoque. Aqui o Mouse Guard é extremamente baseado nessa série de HQs, do David Peterson, dos Pequenos Guardiões, já o Mouse Reader já é um outro enfoque, diferente. Mas, você pode pegar o sistema do Mouse Reader e adaptar para jogar Mouse Guard também. Isso a gente vai explicar num eventual futuro vídeo que a gente vai falar do Mouse Reader. Falando do Mouse Guard, Então, o Pequenos Guardiões, Inverno de 1152, este livro aqui, ele é a continuação de um outro livro que foi lançado há bastante tempo atrás, que nós já fizemos a resenha aqui no canal, tá? Aqui no card, no link na descrição, que é esse aqui, ó. O Pequenos Guardiões, Outono de 1152. Esse livro aqui é o encadernado das primeiras edições do Mouse Guard, que foram lançados aqui no Brasil também, lá nos Estados Unidos. No vídeo próprio dele, a gente fala um bocado a respeito, mostra um pouquinho, falando sobre outros temas. Mas aqui, ó, o foco desse, é a continuação do que a gente acabou de mostrar, em que os guardiões, né, os ratinhos da guarda, eles estão em um novo desafio. Mas vamos lá, vamos explicar pra quem não, não conhece ainda o Mouse Guard, não viu o vídeo anterior, Mouse Guard, a guarda, né, dos ratos, os guardiões, né, é uma guarda que protege a civilização dos ratos, né, os ratos têm uma civilização bastante organizada, na qual eles ficam isolados num pequeno território deles, protegidos por uma barreira de odor feito com fenômenos de animais maiores, né, mais agressivos a eles, que impede que estes predadores externos entrem nas regiões deles. E os guardas, a Mouse Guard, né, ele faz a proteção das fronteiras, proteção interna também, contra ameaças internas, e faz a proteção de linhas de comércio, fazem a defesa de vilas, fazem o transporte de pessoas, fazem vários serviços de segurança e de outros que a guarda de conhecimento serve também como uma fonte de diplomacia e vários outros serviços que eles fazem, certo? Então, na edição anterior, a guarda sofreu um grande abalo em razão de uma traição que ocorreu dentro do território dos ratos. Então, em consequência desses fatos, os guardiões precisaram pedir ajuda às cidades, às vilas dos outros ratos, seja de mantimentos, comida, remédios, enfim, outros produtos, outros mantimentos que eles precisavam para passar o inverno sem que houvesse grandes perdas. Então, os guardiões, né, algumas equipes de guardiões foram enviadas para fazer esta missão. Então, nós vamos acompanhar os mesmos ratinhos da edição anterior, né, fazendo uma missão dessa de diplomacia, que eles têm uma missão diplomática também, e pegar recursos. Só que eles fazem várias descobertas neste trajeto, que é um trajeto muito perigoso. Então, são descobertas sobre adversários, inimigos antigos, novos, e a respeito deles mesmos, certo? Então, é uma aventura bem emocionante, bem estilo mesmo, RPG, certo? Que vai ser muito interessante, é uma letra muito interessante, é muito envolvente, muito gostoso de ler, os quadrinhos são bonitos, vocês não estão vendo aí as imagens, tudo muito bem desenhado, muito característico, né, tem uma característica muito de... lutaço, bem forte. E, cara, é uma aventura de RPG, sem te ar nem pôr. Sem te ar nem pôr. Então, você que quer mestrar Mouse Guard, Mouse Leader, e precisa de uma inspiração, tá aqui o que você precisa. Já o outro encadernado já traz, já entrega muito disso, esse aqui entrega mais aventura, certo? Em momentos muito bacanas também. Fora a parte da história, que este encadernado, ele pega edições, né, que foram lançadas avulsas nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, colocado nesse encadernado. Só que ele não traz somente as historinhas, né, as edições que foram lançadas lá nos Estados Unidos, mas traz o mapa dos territórios dos ratos nesse período de inverno, traz um pouquinho sobre as cidades, sobre o Dark Hater, que é um dos localidades que eles passam aqui também, as profissões comuns dos ratos, em uma galeria de ilustrações feitas por outros ilustradores, com a temática do Mouse Guard. Tem umas que são muito bacanas aqui, muito bacanas mesmo. E também, também, falando um pouquinho sobre o autor, né, então basicamente é isso. capa dura, ele está mais barato, está por R$64,00 na Amazon. Ele está numa promoção, no momento da gravação desse vídeo, ele está com 46% de desconto. O preço dele, de fato, é R$119,00, ele está por R$64,03. Então, está numa oferta bem bacana. Os links para você adquirir, tanto este, quanto outros livros, também o anterior e outro, que a gente vai falar depois, e o Mouse Guard, né, o RPG, e o Mouse Vitter, vão estar na descrição do vídeo, você comprando qualquer coisa por lá, você nos ajuda bastante. Inclusive, ele também, tem versão para o Kindle. A versão do Kindle está R$12,90, certo? Está bem bacana. E um mimozinho da versão física é o seguinte, um Papercraft de um ratinho, que no caso, no meu aqui, a Sede, a ratinha da guarda tem aqui. Qual o outro que eu tenho? Também é o Kenzie. Saiu os próximos encadernados, aí eu vou formar a guarda toda aqui, hein? Então, assim, ele é bem bacana, bem bonito, bem divertido. Vai funcionar muito bem para você ambientar suas aventuras em Mouse Guard e Mouse Vitter, além do outro sistema que você eventualmente queira utilizar, certo? Mas, não é só esses dois livros que foram lançados no Brasil. Foi lançado este aqui também, que a gente vai falar em uma resenha oportuna. Também vai ter link na descrição, para o Sede Pirim. E foram lançados outros livros também encadernados e outros menorzinhos, né? Repetindo quadrinhos assim, menorzinhos, nos Estados Unidos, também do Mouse Guard, certo? Tem, a gente tem a notícia, né? Que foi até, a gente formou no outro vídeo passado que a Netflix adquiriu direitos para produzir uma série de Mouse Guard. Então, estamos esperando aí. Vamos lá agora para ver se sai esta série ou não. Beleza? Então, muito bem, pessoal. Eu espero que tenha sido legal, vocês tenham gostado desta apresentação deste material aqui, certo? Que vai ajudar muito para quem mexe na Mouse Guard e os sistemas que eu jogo, uma vez também. Além de ser uma boa dica, boa ideia para você montar aventuras de RPG baseado nela, não somente nesse Mouse Guard. Você pode, por exemplo, pegar essa aventura e essa... É, uma aventura, né? Nessa revista, esse encadernado, e em vez de usar a guarda, usar os ratos, você colocar como aventureiros, o D&D, por exemplo, o Dragon, que precisam levar mantimentos no inverno de um local para outro, né? ou conduzir alguma informação muito preciosa de um ponto a outro e fazer toda essa... assim, essa questão aí de ataque por monstros, descoberta de áreas, traições, coisas do tipo que acontecem nesta... nesta história. Então, não é só para Mouse Guard, Mouse Vita, mas também serve para outros jogos. você não precisa exatamente usar os ratinhos, você pode usar na sua aventura de D&D, usar, enfim, beleza? Fica a dica aí. Lembrando que, mais uma vez, se você comprar os produtos que indicamos nestes links que estão na descrição, você nos ajuda bastante e também veja os nossos outros vídeos na nossa playlist. Nos siga nas nossas redes sociais e dá aquele joinha no vídeo se você gostou e compartilha com quem você achar que tiver interesse, beleza? Muito obrigado, pessoal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.